A cena do capitão do Botafogo, Marlon Freitas, que em 2023 foi muito criticado, pediram para retirar ele do time e foi campeão da Libertadores, dando a volta por cima e o vídeo viralizou nas redes sociais. Confira! Cenas internas gravadas ali internamente, em vestiário, em concentração, da Conquista da América. A gente separou um trecho do capitão Marlon Freitas. Dá uma olhada. Ninguém merece mais do que esse grupo aqui. Ninguém, mano. Ninguém trabalha mais do que a gente, mano. Ninguém, mano. Acredite nisso, ninguém, velho. Ninguém faz mais sacrifício do que a gente, mano. Ninguém, cara. Ninguém, velho. Ninguém lutou como a gente lutou para chegar até aqui. Ninguém, velho. O que ele falou é verdade. O Botafogo nunca desistiu, c******. O Botafogo nunca desistiu, pô. Isso é antes do Marlon, c******. Isso é antes do Massal. Isso é antes do Eduardo. Isso foi antes do Tiquinho, do Tietchan. Os jogadores que estavam aqui. E vocês sabem do que eu tô falando. E vocês sabem do que eu tô falando, c******. E os que chegaram tinham que fazer parte disso, velho. Os que chegaram tinham que fazer parte desse momento. Tinha que fazer parte desse momento. Era pra mim estar aqui? Era pra mim estar aqui? Era. Era. Porque Deus preparou esse momento pra mim. Pra você, velho. Ele preparou esse momento pra mim. E quando eu pisei no campo ontem, eu falei assim, é a terra prometida. Vai ser aqui, c******. Vai ser aqui, c******. Eu pisei no p***. 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 É a terra prometida, c******. Esse aí vai ser aqui, amém. O Botafogo nunca desistiu, c******. É, meu chão do Marlon. É lá atrás, p***. É desse cara aqui, velho. É desse cara aqui. A história dessa quinta, ele falou pra mim no último jogo. O que você falou, me dá vontade de entrar em campo. É a p***. É assim. É f***, p***. Eu só queria dar um abraço do meu pai, p***. É vovô, é mulher, p***. É vovô, é mulher, p***. Bora, p***. Bora, p***. Bora, p***. Bora, p***. Bora, p***. Vocês perceberam que na emocionante preeleção ali do Marlon, ele citou jogadores do ano passado, que junto com o Marlon acabaram virando símbolo da derrocada maior da nossa história. O Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado com 11 jogos. Uma sequência de 11 jogos seguidos, sem vitória, vendo derreter uma vantagem de 14 pontos que nunca tinha acontecido na história do campeonato. Então, ele cita especificamente os jogadores do ano passado. Ele, Eduardo, Marçal, Tiquinho. E ele é o único titular desse ano. Todos os outros são bancos nesse momento do Botafogo. E se a gente for lembrar o que foi o Inter e o Botafogo do ano passado, acho que ajuda muito a falar dessa mudança de 23 para 24, né? Era a última rodada. O Botafogo completava ali 11 jogos sem vitória. Assistia ao Palmeiras levantar o caneco. E com essa derrota, ficava fora até do G4. Para um time que tinha o título na mão. Era tão deprimente a situação, né? Era tão melancólica a situação do Botafogo, a derrocada, a alvinegra, que com essa derrota ele ficou fora, inclusive, do G4. Se ele tivesse vencido esse jogo, o Botafogo teria ido direto para a fase de grupos. Mas talvez não tivesse o combustível que teve nesse ano para, desde a pré, chegar ao título. Então, assim, o botafoguense, que presentemente pode se considerar um sujeito de sorte, assiste a essa preeleção, assiste a essas imagens e fala que ano passado morreu e esse ano não morre. Eu acho que Inter e Botafogo, no Beira-Rio, podendo ser o jogo do título, é bem emblemático. Ano passado foi o capítulo final de uma derrocada melancólica. E esse ano pode ser o capítulo final de um título brasileiro. Cara, tudo nessa história do Botafogo é emblemático nesse ano. Porque o jogo que vira a chave que faz o Botafogo ir muito mais forte para a final é contra o Palmeiras, vencendo o Palmeiras. E foi o jogo, a partida que marcou a derrocada do Botafogo no ano passado, naquela virada que o Palmeiras faz dentro do Newton Santos. A final da Libertadores começa com uma expulsão no primeiro minuto, o que poderia ruir toda essa preparação do Botafogo. O Botafogo não conseguiu colocar a identidade dele de jogo contra o Galo, porque teve um jogador a menos, mas soube lidar com essa diversidade. E agora tem essa história do... O gol que é feito na partida contra o Palmeiras é o Adrielson quem faz. Então, olha quanta coisa tem que vai se entrelaçando com esse passado recente. E agora essa partida contra o Internacional, que também foi emblemática em relação ao ano passado. Mas é muito bonito ver o Marlon Freitas dar essa volta por cima, porque ele foi um jogador que foi tirado mesmo como um dos responsáveis por aquela derrocada. E acho que o jogador tem que estar suscetível à crítica, ele tem que aceitar a crítica, mas muitas vezes a gente acaba definindo a pessoa, a gente não, né? O universo que envolve o futebol, a torcida, enfim, inclusive parte da imprensa, define o atleta como... define a pessoa pelo que o atleta é, pelo que ele mostra em campo. Ele está sendo um profissional em campo. Às vezes você... esse cara não presta, esse cara é ruim. A crítica vem tão forte em cima da pessoa que afeta o jogador mesmo, afeta de fato. Então, o Marlon, ele tinha pedido para o Marlon... Existiam pedidos para o Marlon sair do Botafogo no início do ano. Para o Marlon não fazer parte do Botafogo esse ano. E ele é peça fundamental desse Botafogo vencedor, então por isso que é muito bonito ver. E completando a reviravolta, o Palmeiras foi campeão ano passado em cima do Cruzeiro. O jogo do título é o jogo contra o Cruzeiro. E esse ano pode perder o título justamente contra o Cruzeiro. Então assim, o mundo não vira, ele capota mesmo no futebol, mas sobre este Cruzeiro... Ou pode voltar a liderança em cima do Cruzeiro. Ou o Botafogo pode perder de novo com o Inter. E sobre este Cruzeiro e Palmeiras com portões fechados...